Oh, it's better you die, stupid, get you go, 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 go. Tá lançando só em pedra, baby, ó, cê é louco. Acordou sem ressaca nenhuma né, isso foi a Dick Daniels, levantou satisfeita né mulher. Esse foi meu tratamento Vou te deixar na porta se quiser Se eu não tá aqui mesmo Joga esse monte de M pra cá Que esse é meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde Veja comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora Não tô querendo me relacionar Tô bem focado nos tampos Hoje foi só pra lembrar Que eu sou seu único encanto E seu vício pode parar Com a Contro M nato Como a Moni me gastou Contro M é claro Música doidadão 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado Contro M nato Como a Moni me gastou Contro M é claro Música doidadão 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado E aí Nigozê Leico do Funk Tá lançando só pedrada em virado Cê é louco Acordou sem ressaca nenhuma né Isso foi a Dick Daniels Levantou satisfeita né mulher Esse foi meu tratamento Vou te deixar na porta se quiser Se eu não tá aqui mesmo Joga esse monte de M pra cá Que esse é meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde Deixa comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora Não tô querendo me relacionar Tô bem focado nos tampos Hoje foi só pra lembrar Que seu seu único encanto E seu vício pode parar Contro M é minato Como a Moni me gastou Contro M é claro Música doidadão 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado Contro M nato Como a Moni me gastou Contro M é claro Música doidadão 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado Música doidadão Música doidadão Música doidadão Música doidão Música doidadão I don't care Cause I know It's so rare